Gente, eu sou o Ricardo Gama, hoje é dia 16 de maio do ano de 2012, agora são 8 horas e 10 minutos da manhã. Não era nem para mim fazer esse vídeo aqui, porque mais tarde, 3 e meia, fazer uma cirurgia aí na cabeça, está lá no meu blog, por causa dos tiros que eu sofri. Mas eu não posso deixar de passar em branco o que a deputada Cidinha Campos, nessa picareta salafrária, vendida da Cidinha Campos, falou a meu respeito no início de março, muito bem. A deputada Cidinha Campos disse que eu sou assalariado do PR, disse que eu cometi crime de extorsão, e o pior, a deputada Cidinha Campos, essa vendida, essa picareta, chega ao ponto de ironizar o atentado, os tiros que eu tomei na cabeça, ela chega a dizer, é absurdo, para você ver o quanto baixo é essa mulherzinha, que não vale nada, ela chega a dizer que eu antes de ter tomado os tiros, o atentado que eu sofri, eu falava melhorzinho, como se, tentando de ironizar, mas muito bem, a questão, vamos em parte, aqui é tudo na cara, na coragem, nunca fui de meus vídeos, são assim. Ela diz que eu sou assalariado do PR, então se ela diz que eu sou assalariado do PR, é porque ela quer dizer que eu recebo dinheiro para atacar políticos. Gente, primeiro, eu não sou assalariado do PR, nunca recebi dinheiro de partido para ter meu blog, para denunciar e bater em bandido e vagabundo, nunca. Se fosse uma questão de dinheiro, como a deputada Cidinha Campos quer mostrar, eu estava muito bem da vida, muito bem mesmo. Sabe por quê, gente? Quem conhece os bastidores da política do Estado do Rio de Janeiro, sabe como é que funciona o governo do Sérgio Cabral. Cabral compra todo mundo, gente, Cabral compra todo mundo. Já me procuraram três, quatro vezes, salvo engano, gente ligada ao governo, Sérgio Cabral, me oferecendo, gente, me oferecendo malas, malas de dinheiro, muita grana. Para quê? Para eu fechar o meu blog, para eu parar de fazer videozinho, ou então para eu mudar o perfil do meu blog para não atacar mais determinadas pessoas, até cargo, me oferecendo no governo. Gente, eu recusei isso tudo, recusei. Não é por uma questão de dinheiro, não, picareta, deputada Cidinha Campos, não é por grana, não, eu recusei. E fiquei na merda, fiquei na merda. Mais tarde, aí eu vou postar daqui a pouco, até o extrato da minha conta no Itaú, que eu estou devendo dinheiro, eu vivo no cheque especial. E a minha conta no Itaú é a conta principal. No Banco do Brasil, idem. No Banco do Brasil, acho que eu devo ter uns 30 reais. No Bradesco, também estou devendo uns 200. E assim vai. Muitas pessoas perguntam, como é que você sobrevive? Então, ok, vou responder. Gente, a minha esposa, a minha esposa tem um emprego muito bom. Muito bom. As pessoas ligadas ao governo sabem, né? Onde a minha esposa trabalha, mas não batem nela, porque pode dar confusão. Então, a minha esposa me apoia e me ajuda. E hoje, tem pessoas que colaboram com o meu blog, né? Depositando quantias, etc. Então, é assim, gente. É assim que eu sobrevivo, é assim que eu vivo. Então, deputada Cidia Cambos, né? Por grana que eu denuncio a senhora, não. Não é por grana, não. Eu nunca pedi emprego pra senhora. A senhora é mentirosa. A senhora é vagabunda. Prova que eu pedi emprego pra senhora. Eu nunca pedi emprego pra senhora. A senhora falou que eu pedi emprego pra... A senhora é mentirosa. É uma desqualificada. E, além de tudo, é burra. É burra. Por quê? Pedir emprego? Desde quando? Eu não pedi emprego pra senhora. Prova, sua vadia. Eu não pedi emprego pra senhora. Prova. Eu não pedi. A senhora me chamou de bandido. Porque quem pratica extorsão é bandido. Se a senhora me chamou de bandido, eu posso chamar a senhora de vadia e vagabunda. Picareta e salafraia. Se a senhora quiser ser respeitada, que desse o respeito. Vamos resolver essa porra na justiça? Vamos. Então, a questão é o seguinte. A senhora, além de tudo, é burra. Porque pedir emprego não é extorsão, não, porra. Mas eu não pedi emprego pra senhora, não. Deixa eu ver se ficou mais alguma coisa a esclarecer. Então, é isso, gente. Eu acho que eu nunca recebi grana de partido. Ah, tá. Tem mais um detalhe. Chega a ser surreal, gente. Essa deputada, Cidinha Campos, chega a ser tão picareta, salafraia e burra. E burra. E burra. Oh, mulherzinha burra. Chega a ser burra. Gente. Porra. Por dinheiro. Eu sou assalariado de quem? Do PR. Então vai, meu irmão. Olha só. Eu quero saber o seguinte. Quero saber quem tem coragem. E quanto eu tenho que receber. Porque um cara que cria um blog na internet. Um cara que toma seis tiros. Dois na cabeça. Um no peito. Três raspão. Tá há um ano sofrendo dor pra caralho. Desde sábado tá sendo medicado à base de morfina. Vai operar hoje. Tá ameaçado de morte. Não pode sair de casa. Tá devendo ao banco. Fudido. Sendo que o governo já ofereceu grana pra ele, mas não aceitou. O cara sofre essa porra. Toma tiro. E continua com a porra do blog. Chega aqui e manda deputada Cidinha Campos. Pra puta que pariu. Porque ela é uma vagabunda, salafralha, picareta, mentirosa, vendida. Pro Sérgio Cabral? Dinheiro? Quem faria isso por dinheiro? Quem daria a sua vida por dinheiro? Nem segurança eu tenho. Quanto valeria meu trabalho? Nem o PR se eu fosse cobrar. Nem o PR se fosse cobrar pelo que eu faço. Ou qualquer outro partido. Poderia me pagar. Porque uma vida, meu irmão. Uma vida não tem preço. Eu tomei seis tiros, deputada. Não é por grana não, deputada. Não é por grana não. Não é por grana não. Porque eu tomei tiro e continuo. Não é por grana não, deputada. Eu também não sei explicar não, deputada. Eu falei há 10 minutos atrás que é por princípios e ideologias. É sim. É por princípios e ideologias. Sou um cara chato. Eu não gosto de sacanagem. A vida, infelizmente, me fez assim. E tô pagando um preço muito caro. Poderia estar nadando em dinheiro. Se tivesse aceito proposta do governo em ter fechado. Não aceitei. Tô pagando um preço alto pra caralho. Tô aqui fazendo esse vídeo. Não era nem pra estar fazendo esse vídeo. Mas não é por dinheiro não, deputada. A senhora, deputada, que deveria explicar. Por que a senhora, da noite pro dia, passou a defender Sérgio Cabral? Passou a ser a defensora número um do Cabral? Como é que a senhora comprou a casa da senhora, a mansão que a senhora tem na Barra? Como é que a senhora, deputada Cidinha Campos, comprou a mansão que a senhora tem em Busos? Por que, deputada Cidinha Campos, o nome da senhora foi encontrado numa lista de bicheiros? Por que, deputada, como o deputado Paulo Ramos falou, a senhora deveria... O porquê, o que aconteceu, o que que aconteceu, da noite pro dia, pra senhora... O que que a senhora ganhou, porra? Pra passar a defender o Sérgio Cabral. Isso que a senhora deveria explicar. Eu queria ver, deputada, a senhora gosta de se desfazer das pessoas que tomam tiro e constam a sua luta. A senhora se diz muito valente. Eu queria ver se a senhora tivesse tomado um tiro na cara. Queria ver se a senhora tivesse tomado um tiro na cara e essa senhora ter coragem de continuar na política. Porra nenhuma! Então é isso, gente. É isso. Espero que tenha respondido algumas perguntas. E minha vida, não sou político, mas faço questão que minha vida seja um livro aberto. Publiquei lá a tomografia do buraco da minha bala, vou publicar o extrato do meu banco e fique à vontade. Pra eventuais questionamentos. Tenho nada a temer, meu irmão. Tenho nada a temer. Só temo a Deus. Tomei seis tiros e continuei. Só temo a Deus. Falou, gente? E... Vou operar, deputada, Cidinha Campos, Lázaro. Não vou morrer, não. Vou morrer, não. Não adianta torcer pela minha morte, não, porque Deus não vai deixar, se Deus quiser. Vou voltar. Vou voltar. Fui, gente. www.ricardogama.net Eu sou o Ricardo Gama. Deputado dessa hora me chamou de bandido. Que eu cometo crime de extorsão. Então, eu tive o direito de falar as palavras aqui que eu falei. Qualquer coisa a gente vai pra justiça. Um abraço. Fui.